Oi, tudo bom? Meu nome é Vitor... E hoje eu tô aqui pra contar um fato curioso que aconteceu com a banda em 2006. No mesmo ano, a banda foi indicada ao prêmio... Calma aí, deixa eu ver o nome do prêmio. Valeu aí, Google. De melhor artista alternativo de 2006. E o fato curioso é que a MTV simplesmente censurou o que o Serge ia falar. Durante ali o seu discurso de agradecimento, ele ia falar... ... BABO! Come here, come here, come here, come here, come here, come here. Come here. Come here. You're soooo! It's OK, it's OK. I'm gonna help you out. Let's see. Wait! How's that sound? Seize the outfit down. No! 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 lifting your fight to your face, Man, what's up for? Me, goin! Watching the way the world is footprinting, Your panic becomes a bit clear. You Melanie Rogers Dodgers. Oh, me, gotta hang a bit ofективオ Eu quero agradecer a todos, todos que nos apoiam, mas eu realmente quero dizer uma coisa, a civilização... Vamos se juntar e decidir o que queremos fazer agora, juntos, com amor e paz. Obrigado. Vocês repararam, não deram um perdidão aí? Onde é que eu tô? Então, o que o Sérgio iria dizer, a gente só pode supor em algumas coisas. Em uma música onde o Sérgio fala, Civilization on Trail. Que é a música que foi lançada no ano seguinte desse prêmio, ou Civilization is over. Que o Sérgio em algumas músicas usa essa frase. Não exatamente essa frase, como na música Sky is over. Esse foi o V. Comenta aí o que você acha que o Sérgio tava querendo dizer naquele momento. E se você gostou, deixa um like aí. Se inscreve no canal, que falta bem pouco mesmo, pra chegar a 5 mil inscritos. É isso aí, valeu. Obrigado por assistir. Comenta qualquer coisa e a nóis.